Já quero começar o vídeo dando spoiler, Arlequino não faz parte deles, pelo menos não agora, mas enfim. Recentemente eu fiz um vídeo, um shorts na verdade, falando sobre os meus personagens favoritos e eu gostaria de transformar esse short em uma versão mais completa, em um vídeo completo para o canal falando mais aprofundadamente sobre por que eu gosto de tal personagem e qual que é a forma que eu uso e qual que são os times que eu gosto de usar com tal personagem, como tá a build e tudo mais. Vamos começar com a Yoimiya, minha personagem favorita de Pyro. Eu sei que muita gente deve estar me achando completamente louco hoje em dia, considerando que, né, a Arlequino chegou, eu gostei muito dela, inclusive peguei e tô usando atualmente, mas ainda assim, pra mim, a Yoimiya é incomparável em questão de personagem mesmo, sabe? Gosto muito dela na história, gosto muito da gameplay, achei ela uma personagem extremamente divertida e extremamente simples de usar, o que me impressiona bastante. Normalmente o tipo de time que eu gosto de usar com ela é um Double Pyro com o Zhongli e a Yelan. A Yelan, ela consegue fazer uma aplicaçãozinha não tão monstra quanto a do Xingqiu, porém, ela tem o buff de dano, né? Ela consegue bufar até 50% do dano do personagem. Buff de dano é um negócio muito legal, muito interessante. E a gente já tem o Bennett e o Zhongli aqui pra bufar o ataque, né? Além do Zhongli conseguir também tirar a resistência elemental. Você pode estar pensando, por que não usar a Yunjin, por exemplo, aqui? Sei lá, eu poderia. Eu já usei muito e a Yunjin é muito boa definitivamente, porém, aí eu fico sem escudo. E depender do escudo que a Yunjin gera é complicado, porque ela tem potencial de gerar um escudo muito bom, mas eu tenho que investir em muita proficiência elemental. E como ela é uma personagem que foca muito em ult, né? Ela precisa ultar pra poder ter o efeito, meio que o Zhongli acaba sendo mais confortável de se usar, já que nela, pra eu ter um escudo igual o dele, eu precisaria investir em recarga e em proficiência. Não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Prefiro usar o Zhongli, mas talvez, quem sabe, mais pra frente eu consiga uma sorte muito grande em artefatos pra Yunjin, inclusive. Tô tentando buildar ela mais ou menos. Se der sorte, vai ser ótimo. Talvez eu substitua, mas é isso. Bennett, incontestável. No lugar da Yelan, como eu disse, dava pra usar o Chiquinho, né? Ele não tem o buff dela, mas tem uma outra personagem que tem uma aplicação muito boa e um buff absurdo, até maior que o da Yelan, que é a Furina. Só que eu já uso a Furina em muitos outros times, então eu prefiro deixar ela com a Yoimiya mesmo. E é isso, vida que segue. Quanto à build da minha Yoimiya, ela não tá tão astronomicamente bem buildada, poderia estar muito melhor, mas é porque eu tô com muito azar nos setes de artefatos dela, né? Enfim, ela tá com 1.933 de ataque, o ataque tá bem baixo, pra falar a verdade, pra ser bem sincero. 203 de proficiência, e isso acaba sendo bem legal pra fazer uns vape maroto. Ela tá com 60 de taxa, 176 de dano crítico, tem muito espaço pra melhorar. A recarga podia dar uma baixada, né? A Yoimiya não precisa de recarga, tanto porque a ult dela é fácil de conseguir, já que ela é uma personagem que fica em campo, e também porque a ult dela não é tão absurda assim pra causar dano. Ela tem um potencial bem legal, mas com a Yelan e com a Furina também, é inútil, já que ela consegue bufar ataque do resto do time, e essas personagens não usam ataque. Zhongli não usa ataque, Bennett não usa ataque, Yelan não usa ataque, então, né, podia estar um pouco mais baixo essa recarga aqui, que não ia fazer diferença. 46,6% de dano pyro, padrão. De arma nela, eu tô usando o arco enferrujado, que é uma arma que eu gosto muito do conforto, cara, ela funciona muito bem, ela aumenta 80% do dano do ataque normal, é um negócio absurdo. Eu poderia estar usando a harpa celestial, que é uma opção também bem interessante, vai aumentar a taxa crítica, vai aumentar o dano crítico, vai causar um pequeno dano em área de efeito. Eu só não uso, porque eu não jogo por meta esse jogo, inclusive, pra vocês verem como é que ficam os status, fica bem mais legal, bem mais bonitinho. Eu não jogo por meta esse jogo, então eu vou por beleza, e de verdade, esse aqui fica muito mais bonito nela, cara, muito mais, combina bastante com a esquema de cores, então prefiro deixar esse mesmo, mesmo que os status fiquem inferiores, a diferença de dano não é tão gritante, principalmente considerando que é um refino 5, então a diferença fica bem baixa mesmo, na verdade. Quanto artefatos, reminiscência nostálgica, cara, eu acho bem confortável usar esse set, aqui estão as peças, eu poderia ter umas peças um pouquinho melhores, mas eu gasto na síntese e simplesmente não vem nada decente pra essa personagem, incrível, cara, de verdade, de constelações, ela tá C0, eu gosto muito da Yoimiya, minha personagem favorita do jogo, porém, todas as constelações delas são inúteis. Elas vão dar uma ajudadinha aqui e ali, mas nada muito gritante, são realmente muito fracas, muito abaixo do que um 5 estrelas deveria ser, então não tentei correr atrás mesmo ela sendo minha personagem favorita, mas em compensação, 3 coroas, porque a minha personagem favorita do jogo merece, né, cara, não tem como. E ela tem uma animação lindíssima também, não tenho o que negar. Minha Hydro favorita é a Furina, só que como ela não é uma main DPS, eu só peguei um time aleatório que tá ela, no caso, o time da Návia, e, meu, ela é incrível, de verdade, ela funciona em praticamente qualquer time do jogo, essa personagem é desbalanciadíssima, então não tem nem o que dizer, esse time da Návia vai funcionar extremamente bem, qualquer outro time que você envolva a Furina vai funcionar extremamente bem, 46 mil de vida, 16 de provisência, muito baixo, meu Deus, 44 de taxa, 125 de dano, também tá muito baixo, isso porque a minha Furina, ela tá basicamente full vida, né, eu tenho que conseguir umas pecinhas um pouco melhores pra ela, mas é isso, basicamente, tipo, dá pra ver que ela tá bem full vida mesmo, ela não tem nem bônus de dano Hydro, então vamos lá, de armas, tô usando a espada de favônios, que eu acho bem consistente pra ajudar na recarga do time, a Furina em si, ela precisa de uma recarga legal, poderia sim estar usando o cano PVC, poderia, nem sei onde ele tá, pra falar a verdade, porém poderia, aqui ele, poderia, funciona extremamente bem, uma outra que funciona muito bem é a espada pútrida, eu tava usando, inclusive, mas aí, eu percebi que o time fica muito mais fluido quando você usa favônios, e como eu disse, não jogo por meta, não jogo pra dar o máximo de dano, jogo pra me divertir, isso aqui é legal, consigo voltar até no mundo aberto, é bem massa mesmo, de artefato, trupe dourada, como eu disse, sempre full vida, não gostaria de estar assim, na verdade, eu colocaria um dano ou taxa crítica nesse aqui, mas simplesmente não vem nenhuma peça decente, vou deixar pra quando chegar na síntese, C0, todas as constelações as furinas são boas, diferente da Yoemiah, mas eu não vou correr atrás no momento. E Talentos tá com duas coroas, não sei se eu vou coroar o ataque normal dela, porque eu não uso ela como DPS, então, não sei se faria tanto sentido pra mim, porém, esses outros dois aqui eu fiz questão de coroar. E ela tem uma animação muito bonita também, cara. Ando agora pra Nemo, também sendo relativamente controverso aqui, mas o meu favorito é o Xiao, eu gosto muito dele, cara, eu peguei ele no primeiro rerun, depois de ter perdido ele no primeiro banner e no primeiro rerun também, eu perdi os dois pra Kiki, mas eu insisti, eu tinha gema suficiente guardada e consegui pegar ele, eu uso ele com arma assinatura, inclusive, meu único personagem com arma assinatura. E, meu, eu considero o meu Xiao muito bom, pra falar a verdade, ele tem mais de 2 mil de ataque, ele tá com 78, 147 de dano crítico, poderia estar um pouco melhor, mas é isso que há, 131 de recarga, tá mais que o suficiente, porque eu uso ele com o Faroza e Xenium, né, de 46,6 de dano a Nemo. De arma, como eu falei, lança de Jade, poderia ter refinado, porque eu tenho 3, mas preferi deixar uma pra cá do personagem, né, tudo do mochileiro, mochileiro me odeia, definitivamente, e os artefatos são isso, poderia sim dar uma melhorada boa, mas nunca vem uma peça decente, isso é uma pena, mas fazer o que, né? A constelação C0, o Xiao é um caso especial, onde a C1 dele é muito legal, depois todas as outras constelações são meio bomba, e a C6 dele é o negócio mais desbalanceado do jogo inteiro, tá ligado? É bem, bem massa essa aqui, 3 coroas também, pra ficar bonito. De times, como eu falei, né, inclusive ele tem uma animação também muito legal, de times, como eu falei, Xenium, Faroza, funciona extremamente bem, e já que a gente tá com a Xenium, a gente vai usar a Furina, que é a personagem que melhor complementa a Xenium, já que a Furina tem o buff de quando você aumenta ou diminui a vida, ela diminui a vida, a Xenium aumenta a vida, a Xenium dá o bônus de dano inversivo pro Xiao, a Faroza, dá o bônus de dano anemo pro Xiao, bônus de dano crítico anemo pro Xiao, tira redução de anemo pros inimigos, meu, é quebrado, não tem como. Esse boneco é muito divertido, ele bate mais de 70k, porque cada é muito massa, cara. Quando eu quero pegar um dano muito alto, muito rápido, e eu sei que eu não vou precisar de escudo, eu uso Xiao. Nesse time aqui não tem escudo, não, é meio que canhão de vidro mesmo. Meu personagem Dendro favorito é o Ternari, eu adoro esse cara, cara, eu acho ele muito, muito, muito divertido de se usar. Ele tá com 1886 de ataque, pô, 1886 de ataque, 267 proficiências, poderia dar uma aumentada, mas o dano dele já tá excelente, pra falar a verdade. Ele tá com 39,165, você pode pensar que é nada, mas ele tá com AC1, então adicione 15% nisso aqui pros ataques normais dele, os carregados, no caso, né, que é a maior fonte de dano dele. E ele tá com 75,4 de dano Dendro, lembrando, ele acende dano Dendro, beleza, não acende dano crítico, nem taxa crítica. De arma, eu tô usando o Arco de Amos, sinceramente eu não sei se o Arco de Amos é a melhor opção pra ele, mas é uma opção que dá uns status bem legais, então acaba sendo interessante pra mim. Mas antes desse, eu tava usando o Bico de Ibis, que meu amigo, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é pedrada, cara, eu realmente gostei muito de usar ele, porém, né, o Arco de Amos dá uns status mais legais, então eu acabei optando mais por usar ele mesmo. De artefatos, tô usando o Trupe Itinerante. Há controvérsias, né, sobre qual é a melhor Trupe Itinerante ou Sonhos Dourados, eu pessoalmente gosto bastante da consistência do Trupe Itinerante, eu tenho peças melhores do que de Sonhos Dourados, né, então vamos manter isso aqui mesmo. De constelação, como eu falei, C1, a C1 dele é muito legal, aumenta a taxa crítica dos carregados em 15%, e de resto, as constelações dele são bem interessantes, pra falar a verdade, são muito, muito, muito legais, e de talentos, ele não tá com nenhuma coroa, mas eu pretendo coroar os ataques normais dele mais pra frente, só que eu tô meio que sem recurso, tô com muita preguiça de farmar cogumelo, pra falar a verdade, então, assim que possível, eu boto uma coroa nele, também eu tô sem coroa no inventário, né, tá complicado, consegui coroar nem Arlequino, pra tu ter noção do nível do drama do negócio, mas é isso, eu realmente gosto muito do Tinnari, tem uma animaçãozinha bem legal também, e de times nele, eu uso o Baiju por causa do escudo de papel, né, é um escudo que vai garantir que o Tinnari não saia voando na hora, e também eu uso duas aplicadoras de Electro Off-Field muito boas, que não dependem necessariamente dele ficar causando ataque normal toda hora, né, como a Beidou, por exemplo, a Fischl tem o Oss, que é ataque independente, e ataca quando você ataca, e a Yai Miku, que tem um ataque independente também, né, ela tem três toletas que atacam juntas, e é a minha oportunidade de usar a Yai Miku, né, porque eu peguei ela, mas eu não achei muito time pra usar, então, é isso que eu peguei ela no primeiro banner, beleza, mas aqui com o Tinnari ela tá encontrando um uso muito legal. Agora pra Krio, sem sombra de dúvidas, é o Reasley, ele, cara, não tem nem o que dizer, personagem incrível, extremamente divertido, eu entendo perfeitamente quem discorda, tá, beleza? É um estilo de gameplay, assim, diferente, bem legal, onde ele tá ali focando em corpo a corpo, não é um negócio que a gente tem muito no jogo, a gente só tem três personagens focados em corpo a corpo, né, que é o Reasley, o Beidou e o Heizou, só que, né, o Beidou ele é healer, então tu não fica usando os ataques normais dele, a não ser que você seja meio louco igual eu, de usar um Beidou como DPS às vezes. O, cara, o Heizou ninguém usa realmente, tá ligado? É muita pouca gente, não vou falar em ninguém, mas ele tem uma taxa de uso baixíssima, é um personagem muito bom, mas, meu, pouquíssima gente usa. Enfim, de ataque ele tá com 1880 na mesma faixa ali do Tinnari, proficiência 44 e ele tá com 46,6 de dano Krio. Recarga, podia tá menor, o ult dele é inútil, 38 de taxa e 246 de dano. Aí tu pensa, meu, que status horríveis. E é aí que tá o detalhe, vamos começar pela arma, né, que ele tá com a Sinfonia dos Adolescentes. Meu amigo, essa arma é desbalanceada, ela dá dano crítica, por isso que ele tá com dano crítico tão alto, aí você vai pensar, mas a taxa crítica, calma que a gente chega lá, enfim. Taxa crítica baixa é complicado, porém a gente resolve isso aí mais pra frente também. Essa arma, cara, ela tem uma passiva que quando ele assume o campo por 10 segundos, que, meu, tu não vai precisar de mais 10 segundos com esse cara, comendo. Ele tem ou a chance de aumentar o ataque, ou o dano elemental, no caso, pra ele só vai ser eficiente do no Krio, né, ou proficiência. E é um dano muito absurdo, tipo, um aumento de 90% de ataque no Refinho 3, 72 de dano no Krio no Refinho 3, 360 de proficiência no Refinho 3. No dia que eu pegar essa arma aqui, R5, eu abro o jogo no meio desse personagem, não tem como. Isso aqui já dá um buff nos status dele tão descomunal, tá ligado? Porque ele consegue aproveitar tudo isso aqui, diferente do Nevelet, por exemplo, que se caiu o buff de ataque, ele não vai aproveitar de nada, já que ele não usa ataque, né? Mas de resto, ele acaba usando. O Reasley consegue usar todos. E, pra resolver o problema da taxa crítica, a gente tem esse set aqui, que dá um bônus bem considerável, 36% de taxa crítica acima daquela que eu já tenho, né? Ele não conta se ele não estiver em campo, basicamente isso. Tipo, ele tem que estar em campo pra funcionar e tem que estar com o efeito ativo. No caso, diminuir ou aumentar a vida. Aí sim, vai aumentar bastante a taxa, vai pra faixa ali dos 70 de taxa, o que acaba sendo já muito mais consistente. De peças, o que a gente tem é esse aqui. Também não estão as mais perfeitas do mundo, poderiam estar um pouquinho melhores, mas cara, dá pro gasto, dá pro gasto demais. Constelação C0, esse aqui já é um caso à parte, porque a C1 dele eu considero essencial. De verdade, eu não tenho, mas eu considero essencial de tão boa que essa C1 é, cara. Eu não sei porque que não é parte padrão do kit dele, porque realmente eu vejo como necessária, cara, de verdade. E de talentos, duas coroas, a ult eu upei, mas eu não vou coroar, eu percebi muito tempo depois que ela definitivamente é inútil, tá ligado? Ela só serve pra aplicar o Zia, que na maioria das vezes não vai ter utilidade nenhuma, de verdade. Então, esses dois aqui acabam ajudando bastante. E de times... Cara, essa animação é muito linda, né? De times, ele tem várias opções, eu gosto pessoalmente de usar esse aqui, Furium Shining 1, não tem erro em nada, tá ligado? Tu usa essas duas aqui em qualquer time, vai fazer um estrago. E a Shining pra dar aquele fundi, né, mano? A Shining consegue causar um dano descomunal usando o Riesling, porque o dano de Pyron em cima de Krill é muito alto, cara. O dano de Pyron em cima de Krill é muito alto. Então, com ela aqui, acaba dando um efeito muito legal, acaba pareando muito bem com o Riesling, cara. Sério. É um time ótimo, porém tem várias outras opções. Você pode usar Charlotte, você pode usar a Shenhan, você pode usar Zhongli, você pode usar Bennett, não tem problema, cara. O jogo é seu, divirte-se como você quiser, são várias opções de time que você pode usar com ele, mas pessoalmente, por conforto, esse aqui é o time que eu mais gosto de usar. De Electro, pra mim é o Saino, e aqui sim, vou receber um milhão de dislikes nesse vídeo. Mas fazer o quê? Eu gosto dele, eu investi bastante nele, eu tenho constelação dele, é um dos meus personagens favoritos do jogo inteiro. Poderia estar com uma build um pouco melhor, mas mesmo assim eu considero ele muito bom. Então, pros que fala, ah, o Saino bate fofo, meu amigo, tu realmente não faz ideia de como usar o boneco, beleza? Infelizmente é isso, nem tô tentando passar pano, defender. Não, realmente o Saino é um boneco muito bom. Só que ele é usado de uma maneira extremamente errada pela comunidade, tipo, os caras usam ele muito em Agravate, que, meu, péssima ideia usar o Saino em Agravate, convenhamos. Ele é muito legal em Hyper Bloom, ou melhor, em Quick Bloom, que é basicamente você gerar uma quantidade consideravelmente baixa de sementes e usar o resto do dendro pra fazer com que o Saino cause os Agravate. Aí sim que fica interessante, já que ele é um meio termo entre Agravate e Hyper Bloom. Você vai estar causando um dano altíssimo de Hyper Bloom e um dano altíssimo de Agravate. Você junta os dois e acaba ficando muito interessante. Tem várias opções de times pra usar com ele, mas vamos falar depois. É, 1618 ataques, 187 proficiências, dá pra aumentar essa proficiência, mas eu não consigo peça de Trovão Furioso, mas de jeito nenhum, cara. Não existe essa boa desse negócio. Lança de Jade, porque sim, não é uma lança tão absurda assim, eu preferi até a dele, porém, não tenho sorte suficiente pra isso. E tô usando Trovão Furioso, é o melhor set pra ele. Ah, e Sonhos Dourados é melhor? Não é, definitivamente não é. Mas eu não consigo peça boa desse set, de jeito nenhum. Constelação de eu ter a C1, muito boa, mas não tão boa quanto a C2. C2, esse cara é desbalanceadíssimo, a cara é muito boa. Não parece pro pessoal que não sabe buildar, não sabe o que significa tu ganhar um bônus de dano elemental e acho que é meio bosta só porque não é crítico, mas não. Isso aqui é quebrado, isso aqui é absurdo demais, dá um bônus muito grande. Tipo, o Saino passa... qualquer Saino que dá uns 30k com essa C2, pega fácil em 50k por hit. É absurdo, cara. Muito quebrado. É, a C3 é legal também, pá. O Saino é um personagem que ele aproveita 100% do kit dele. A C6 dele também é ótima, cara, de verdade. Já pensei em pegar a C6 dele, inclusive, mas preferi acabar investindo em outros personagens pra ter uma conta mais variada, né? E eu tenho essas duas aqui com coroa. Ah, o ataque normal não coloquei. Mesmo que eu use de vez em quando, porque eu acho bonito e legal, mas eu não coloquei. Ele realmente aproveita muito mais isso aqui. Mas, cara, realmente já pensei bastante em usar ele... Pegar a C6 dele pra usar, mas, meu, um dia, quem sabe. De times, Furina, Baiju, não tem erro. Isso aqui é muito melhor usar Furina e Baiju do que Furina e Xanyun, porque ele gosta mais de usar ataque normal do que ataque imersivo. Ele fica interessante com ataque imersivo também, mas, cara, usa ele com ataque normal. Pelo amor de Deus, vai ficar muito mais interessante. E aqui que tá o detalhe. A Fischo, cara. Eu coloquei a Fischo aqui só porque sim. Só porque a minha Beidou tá sem peça atualmente, mas, normalmente, eu uso aqui a Beidou. E uma outra opção que eu acabo usando consideravelmente bastante é a Kirara. Simplesmente que eu gosto bastante da Kirara. Se eu fosse fazer esse vídeo de versão 4 estrelas, a Kirara ia ser fácil. Minha Deandro 4 estrelas favorita. Porém, eu uso a Beidou porque a Beidou, ela tem a redução de resistência eléctro. Isso é muito legal. Eu não lembro se é redução à resistência ou bônus de dano. Eu acho que é redução à resistência, mas deixa eu só dar uma confirmadinha aqui. Isso, redução de resistência eléctro na C6. Então, acaba sendo uma opção muito interessante pra aumentar também o dano do Saino. Porque, mano, querendo ou não, é divertido. Além de que ela é muito legal de usar em área. Então, tipo, além de eu estar usando a Fischl aqui por conta da Beidou tá sem artefato, eu tô usando a Fischl porque ela é ótima pra single target. Ela é ótima pra single target, a Beidou é péssima nesse caso. Por último, retornamos a esse time onde a gente vai falar da minha geofavorita, a Návia. Meu amigo, que personagem é essa, cara? Essa personagem devia ser um crime de tão quebrada que ela é. Sério, ela é muito bonita. Só isso já me dá vários pontos. Mas, cara, ela é muito forte, tá ligado? Tanto que eu usar ela e falar pras pessoas que eu não jogo por meta, às vezes chega a ser contraditório. Porque, tipo, mano, ela é uma personagem ridiculamente forte, tá ligado? Só que acontece que eu gosto dela desde quando vazou a primeira imagem dela. Tava em Sumero ainda. E eu tava achando o design dela muito legal. Falei, mano, eu quero muito essa personagem. Tô nem aí, ela pode curar os inimigos que eu quero. Aconteceu dela lançar extremamente quebrada. Ajudou muito também o fato de eu querer ela justamente dela ser gel, que é meu elemento favorito, né? Então, acabou unindo o útil ao agradável. E, meu, personagem quebrada. Não tem como, de verdade. 2.394 de ataque. Isso sem buff nenhum. Já é um negócio absurdo. Ela tá com 46,6 de dano gel. 139,7 recarga. Mais que suficiente. 54,146 de dano crítico. Mesmo com números consideravelmente baixos, ela ainda faz o estrago descomunal. Poderia muito bem melhorar, poderia. Mas é mesmo assim, né, cara? Isso aqui, essa arma é muito boa, cara. Ela aumenta o ataque, depois ela pode aumentar mais ataque e ela dá recarga de energia. Uma outra opção que eu usei bastante com ela também é a foice do penhasco. Essa aqui dá muito dano crítico e ela aumenta o ataque também. Porque pra isso você tem que matar inimigos. Mas a build fica bem interessante assim. Só que você perde bastante de recarga. Que é complicado, já que a ult da návia é uma ult muito boa, né? Então, vamos optar por manter esse espadão aqui mesmo. Acaba sendo muito interessante por conta da recarga. Não é uma recarga tão alta, então ela consegue ter um ataque base alto. Tô usando muito termo técnico, né, mano? Até parece que eu jogo por meta. Mas é que eu entendo muito bem como o jogo funciona porque eu jogo desde o lançamento, né? Mas vamos lá. E substatus baixo, ataque base alto. Pouca recarga, bastante ataque base. Deu pra entender. Passiva excelente também. Os artefatos, set dela. Não tem como. Esse set é muito bom. Cara, eu tenho uma reclamação pra falar sobre a návia, na verdade. Que não é relacionada à návia, mas sim à Tiori. Eu queria muito que a Tiori funcionasse com ela, mas... Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas eu preciso da Tiori ser um. Não tô afim de pegar a adição da Tiori. Inclusive, eu não tenho nenhuma constelação da návia. Todas são boas, porém não tenho. E ela tá com 9, 10, 9. Eu vou coroar esse ataque normal em breve. Mas já tá absurda demais essa personagem. Não tem como. E tem vários times bem interessantes que dá pra você fazer com ela. O principal que eu tô usando é esse aqui. Eu achei ele muito legal porque ele tem uma aplicação Hydro, uma aplicação Pyro, que dá pra fazer com que a návia crie vários cristais, né? Já que elas ficam intercalando a aplicação entre si. Furina aplica Hydro, daí vai lá, a návia cria um cristal. E a Xanling aplica Pyro, a návia vai lá e cria um cristal. Entende? Acaba sendo uma aplicação muito, muito, muito rápida, muito interessante e são personagens que já dão, por si só, um dano muito alto, muito considerável, né? Mas a gente tem várias outras opções. Poderia sim substituir o Bennett pela Xanling, porém eu gosto do bônus aqui de dano Pyro, né? De ressonância Pyro, no caso, que é o bônus de ataque. Além da passiva da návia que se você tiver com dois elementos você já consegue o bônus máximo de dano elemental dela, né? Que ela tem uma passiva muito diferenciada, por sinal, não sei nem qual que é. Essa aqui. O efeito pode ser acumulado até duas vezes se tiver Pyro, Electro, Crio ou Hydro. Então, a gente tendo aqui Pyro e Hydro, máximo de dois, a gente consegue esse bônus máximo, mais os da ressonância Pyro, que acaba aumentando muito o ataque dela. não é refletido aqui logo de cara porque ela não está em campo, ela não está no time. Isso aqui só aplica se ela estiver com o time ativo. Aí sim fica visível, dá para perceber. Mas, em todo caso, retornando, dá para fazer, dá para colocar a X-N1 aqui sem problemas, dá para você colocar um personagem que funciona com o ataque normal, tipo o Chiquinho, coisa assim. Dá para usar a Tiori, mas aí eu recomendaria você usar um Zongli se você já está nesse nível. Vai para um Monogel, beleza? Mano, esquece, tá ligado? Vai para um Monogel, troca ela pelo Gorô e, sei lá, o Zongli pelo Ito, foda-se, mas se vira. Enfim, funciona muito bem assim. Esse aqui é o meu time mais confortável, o time que eu achei mais confortável, pelo menos. E se você está se questionando por que eu sempre deixo o DPS no final, eu tenho um motivo para isso. No caso da Návia, eu até deveria mudar isso, mas é basicamente eu coloco na ordem qual personagem que eu uso primeiro. Assim, então, tipo, eu começo sempre pelos suportes, eu já entro, já começo fazendo a rotação, no final eu troco para o DPS. Por que eu disse que eu deveria trocar a Návia e deixar ela aqui? Simplesmente porque a Návia depende muito da ult dela, então começar pela ult vai me dar uma vantagem muito legal. Uma pessoa comentou isso em um vídeo e eu achei muito interessante essa estratégia, então eu vou começar a fazer isso daqui para frente. Enfim, é isso. Esses são meus personagens favoritos de cada elemento e como eu já disse a minha favorita de todas continua sendo a Yoimiya, não tem como. Ela não é a personagem mais forte da minha conta, está bem longe de ser na verdade, porém, ela é uma das que eu mais gosto de jogar, é a que eu mais gosto na história, então ela vai continuar sendo a minha favorita. Se vocês tiverem alguma outra ideia de vídeo para eu falar sobre a minha conta e tudo mais, deixe aí nos comentários. Aproveita, deixe seu like, manda esse vídeo para algum amigo seu que está jogando Genshin e que vai jogar Watering Waves, inclusive. Você vai jogar Watering Waves? Eu estou ansioso, provavelmente o jogo não vai ser nem traduzido para português, mas eu vou jogar do mesmo jeito, estou meio enjoado de Genshin, quero achar outra coisa para me divertir um pouco e se for depender do Toy Fantasy, esquece, meu amigo. Muito obrigado e até mais.